Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar o Google Tag Manager na sua loja utilizando a YAMP. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. A primeira coisa que precisamos fazer é estar acessando a nossa conta da YAMP. Então já aqui no site YAMP.com.br, nós vamos vir no lado direito superior e clicar no botão Login. E aqui nós vamos logar com o nosso e-mail, então basta clicar. Com isso seremos direcionados pra página inicial da plataforma da YAMP. E o que nós vamos fazer aqui é vir no lado esquerdo no menu lateral e vir até a opção de Apps. Então vamos clicar nesse botão e na página de Apps ele vai listar diversos aplicativos disponíveis pra você utilizar aqui na YAMP. E o que nós vamos fazer logo acima na página vai ter o campo de buscar app. Nós vamos clicar e digitar a palavra Google. Então é só digitar a palavra Google. Vai aparecer então três opções, duas do Google Analytics e outra do Google Tag Manager. E para esse vídeo nós vamos então utilizar a opção do Google Tag Manager. Então basta vir no lado direito e clicar no botão Instalar. Seremos então redirecionados pra página do Google Tag Manager. Por padrão agora vai mostrar a opção como ativo e o botão Sincronizar automaticamente ativado também. E abaixo vai ter um campo para a gente preencher que é o código. Então a gente precisa obter esse código lá na plataforma do Google Tag Manager. Então por enquanto agora vamos deixar essa página aberta e vamos estar realizando a configuração do Google Tag Manager. Agora nós vamos acessar uma página do Google.com e que no Google nós vamos na barra de pesquisa. Vamos clicar e digitar Google Tag Manager. Então vamos dar um Enter. Ao clicar vai abrir os resultados da pesquisa e vai ter aqui a opção então de Google Tag Manager. Nós vamos clicar e seremos redirecionados automaticamente para o gerenciador de tags do Google. E aqui ele vai mostrar as contas criadas. Então não tem nenhuma conta. O que nós vamos fazer é vir no lado direito e clicar no botão Criar Conta. Com isso vamos ir pra opção de adicionar uma nova conta. E aqui na configuração da conta ele vai pedir o nome da conta e o país. Então o nome da conta eu coloquei como site tutorial e o país Brasil. E abaixo pra ajudar eu vou colocar compartilhar dados de forma anônima com o Google. Em seguida temos a configuração do container e aqui ele pede o nome do container. E aqui você vai digitar o nome do seu domínio. E aqui pra mim então é site tutorial.com.br. E abaixo você vai escolher a plataforma que você utiliza. Então você vai escolher entre Web, iOS, Android, AMP ou Server. No nosso caso nós vamos escolher a opção de Web. Então vamos clicar. E após selecionar vamos vir abaixo no lado da esquerda e clicar no botão Criar. Será então aberto o contrato de termos e serviços do gerenciador de tags do Google. O padrão ele vai estar em inglês. Nós vamos clicar e alterar para português. E aqui ele vai mostrar todos os termos de serviço. Recomendo que você leia tudo. E após você ler e concordar basta vir abaixo e marcar a opção. Eu também aceito os termos de processo de dados conforme exigido pelo GDPR. E após fazer isso basta vir no lado da direita superior e clicar no botão Sim. Seremos então redirecionados para a página do Google Tag Manager. E ele já vai mostrar aberto o código de instalar o gerenciador de tags do Google. Aqui vai ter a opção dos códigos do Google Tag Manager. Porém a gente não vai usar isso. Então basta vir no lado direito superior e clicar no botão OK. E o que nós vamos utilizar? Se você vier logo acima na barra superior no lado da direita. Você vai ver que tem um código começando com GTM traço. E é esse código que a gente vai utilizar. Então o que você vai fazer é vir aqui, clicar e selecionar esse código. Que é o código do Google Tag Manager que a gente vai configurar lá no IAMP. Então basta selecionar esse código e dar um CTRL C para copiar. E após você dar um CTRL C para copiar, basta voltar na plataforma da IAMP. E ao voltar na plataforma da IAMP, no campo de código, você simplesmente vai dar um CTRL V para colar o código que a gente copiou lá do Google Tag Manager. E após copiar, basta vir no lado da direita e clicar no botão salvar. Com isso agora a configuração já foi feita e a sua loja já foi integrada corretamente com o Google Tag Manager pela plataforma da IAMP. E feito isso agora, o seu domínio já está configurado aqui na plataforma do Google Tag Manager. Se você quiser, você pode visualizar ele. Então vir no lado direito superior e clicar no botão visualizar. Seremos redirecionados para a página seguinte e aqui nessa página ele vai pedir a URL do nosso site, da nossa loja. E você vai colocar o URL do seu domínio. Então aqui vai ficar https2.barrabarra site.tutorial.com.br E do seu lado você vai editar o nome do seu domínio. E após fazer isso, basta clicar no botão connect. Com isso seremos redirecionados para uma outra página e ele vai abrir também numa nova aba a nossa loja. Então aqui já está a minha loja aberta corretamente. E você pode ver que nessa aba no lado da direita vai estar informando que Tag Assistant Connected. Isso quer dizer então que o Google Tag Manager está configurado corretamente na nossa loja e ele já está funcionando da maneira correta. E agora você já pode estar utilizando todas as funções permitidas pelo Google Tag Manager para lhe ajudar no seu site. Então esse foi o vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou e você quiser contribuir aqui com o canal e aqui com o curso, basta você clicar no botão abaixo, valeu demais, e fazer qualquer contribuição. Qualquer valor será de muita ajuda para continuarmos o nosso projeto. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!